Qual general de campanha vai mandar o minuano Virar com mil artimanhas intimidar o meu rancho E eu silente mateando fogo de chão caprichado No meu palo enrodilhado vou me quedar esperando Já nem mais canto milongas temendo o embate fatal Dá pena ver o varal sem a fartura das mantas Não sei se riu ou se canta o vento quando ultrapassa Não estou chorando, senhores, é o efeito da fumaça É o efeito da fumaça